Olá, amigos do programa Encontro Marcado na Natureza. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. E hoje eu vou falar da Saracura do Mato. A Saracura do Mato é uma ave que é da família Halidae, que tem como seu parente próximo a galinha d'água. E a palavra Saracura, vinda do Tupi, significa ave brejeira. A Saracura é uma ave que vive em regiões de brejo e regiões próximas a rios. Muito provavelmente para quem mora em sítio, para quem mora um pouco afastado das cidades, escuta esse som ou no finalzinho da tarde ou no comecinho da manhã. Esse som aqui. É um som bem gritante e fácil de identificar. A Saracura do Mato, no seu período reprodutivo, costuma fazer o seu ninho em forma de taça, podendo ter de dois a três filhotes por ninhada. Se alimentam principalmente pequenos insetos, pode se alimentar de alguns frutos e vertebrados. Então, a Saracura do Mato é uma ave onívora. E aqui, na nossa região, além de ser uma ave em regiões de brejo, a gente costuma encontrar ela em regiões mais voltadas à Mata Atlântica. É uma ave da Mata Atlântica. Ela ocorre aqui na nossa região, mas no restante do Brasil, ela ocorre desde Minas Gerais até o Rio Grande do Sul, nas regiões principalmente de Mata Atlântica. Então, essa é mais uma ave aqui da nossa região, a Saracura do Mato. Um abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.